E a Juliette postou em suas redes sociais aí um passeio de moto e que moto, hein? Ela que está pensando em trocar dela por uma maior, falou ela. Ela que é apaixonada por moto, como vocês sabem. E é isso, e antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho para mais vídeos como esse. Veja também os outros, que tem vários dela aqui no canal, como vocês sabem. Um grande abraço e bora para o vídeo. Bom, já estou em casa, viu, minha gente? Sobrevivendo. Eu estou até achando moto maior que a minha, para eu pegar a prática e ficar... Porque como eu ando pouco, aí eu não tenho tanta habilidade e costumo mesmo. E aí eu estou testando que eu quero comprar uma maior. Uma maior. Aí eu estava engraçada, eu estava, tipo... Vem, subiu. Chegue, meu úcio! Chegue, meu úcio! Eu estava bem empolgada no... Sobe ela aí, preto. Eu estava bem empolgada no... Correndo. Aí quando eu olho, um carro me acompanhou. Aí eu... Um carrão bonitão, né? Eu falei, isso, quem será? Aí quando baixou o vídeo, era Belo e Graciane. Oi, Julieta! Aí eu, oi! Tudo bom, tudo bom? Aí, meu Deus, essas coisas só acontecem aqui no Rio mesmo. Vem cá, neném! Oi, gente, eu tenho um rostinho comigo, meus dois, 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 dois.